Bom, eu entrei no CAP esse ano, porque o meu pai, ele falou assim, filho, escolhe uma escola, porque eu saí de uma escola com um ensino muito fraco, e daí ele falou assim, escolhe uma escola boa. Então eu falei assim, bom, já me indicaram o CAP, e eu vim aqui fazer a matrícula, e me falaram o que que tinha, os técnicos que tinha para fazer, e eu falei assim, então, aí meu pai falou, você quer estudar na escola? Eu falei assim, sim, aí ele me botou aqui. Eu estou gostando de estudar aqui, porque assim, é um ensino diferente, é um ensino, como já diz o nome do colégio, é colégio de aplicação, eu estou conseguindo me aplicar mais aqui do que nas outras escolas que eu já estudei, porque nas outras escolas o ensino era bem fraco, e aqui a gente tem, como eu vou te explicar, a gente tem a ajuda dos professores, os professores têm paciência para explicar a gente, os professores explicam quantas vezes for necessário para a gente aprender, então é uma escola muito boa, eu indico assim. Aqui no CAP, o mais legal é assim, eu conheci pessoas novas, pessoas diferentes, com jeitos diferentes, entendeu? E aqui, do que a gente precisar, a gente tem várias opções, secretaria, tem os professores que nos ajudam, tem até, até o pessoal da limpeza ajuda a gente às vezes, e assim, é uma escola boa, é uma escola super boa. A relação da gente, não só com os nossos colegas de sala, com os professores e com os funcionários aqui da escola, a gente cria um laço bom, que a gente leva para casa, o que a gente aprende aqui a gente leva para casa. Então, o laço que a gente faz aqui, a gente faz com as pessoas de casa também, tipo, se você está mal com o seu pai, a gente chega aqui na escola, seus amigos te apoiam, você chega em casa e já pede desculpa, essas coisas, é muito bom aqui sim. Os professores em si, eles estão aqui para nos ajudar, certo? Mas eles nos ajudam, nos apoiam e nos qualificam para o futuro. O CAP é um laço, o que eu digo, um laço familiar que a gente tem com os colegas e com os professores e funcionários. Essa estrutura aqui do CAP na faculdade já está mostrando para a gente como é que vai ser para a gente se adaptar para quem vai fazer a faculdade aqui. Eu já vou sair daqui para a faculdade, entendeu? Eu vou terminar o ano aqui e ir direto para a faculdade, porque aqui a gente já vai se aplicando com a escola e já com a faculdade. A estrutura daqui é muito boa, não tenho do que reclamar aqui. A qualificação deles é de que a gente se aplica na escola, na faculdade e que a gente ganhe experiências. Então, como aqui tem os cursos técnicos, tem os de enfermagem, então eu vou partir para o técnico de enfermagem para já ter uma ideia de como vai ser a faculdade de enfermagem ou de medicina. Então, a aplicação que a gente tem aqui, a gente já vai se programando para a faculdade. O CAP, meu amigo, me indicou, falou que é uma escola muito boa. Eu falei, então vamos lá. Aí a gente veio aqui, a gente conheceu o lugar, porque mudou, né, porque era em outro lugar, aí veio para a faculdade. E aí ele me botou aqui falando, filho, então você vai estudar aqui, já garantindo o seu futuro, já vai fazer a faculdade. O CAP representa o meu futuro. porque daqui eu já vejo, eu saio formada dessa escola, porque é uma escola boa, uma escola de aplicação, que eu estou conseguindo me aplicar, me adaptar. E ela é diferente de outras escolas. A faculdade que eu vou fazer, é uma faculdade que ajuda as pessoas. Então daqui eu já vou sair formada com a ajuda da escola, entendeu, dos meus colegas. Música Música